Olá gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E o vídeo aula de hoje é ensinar vocês a fazer uma flor para o dia das mães. Bora lá meninas, materiais na mesa. Para fazer uma florzinha para o dia das mães, igualmente essa aqui, ó meninas, ó. Essa daqui é com fita, setinho e as folhas de fita setinho também. Não tem nada de EVA, mas hoje vou ensinar vocês a fazer uma florzinha de EVA, toda de EVA. Bora lá, né? Materiais na mesa. Para fazer uma flor, para o dia das mães, tu vai precisar de três pedaços de EVA, EVA sem glitter verde, dois pedaços para as folhas e um pedaço para a borda de baixo da flor. Também para fazer a flor, você vai estar precisando de quatro florzinhas, né? Já o moldo já feito. Já deixei editorial aí no meu canal te ensinando a fazer essas florzinhas. Então, não tem mais nenhuma dificuldade na hora de você aprender a fazer. E vai precisar de tecido, palito de churrasco, tesoura, cola. Essa cola aqui é a cola Bartão, né? A cola quente. E prancha. Bora lá, né, menina? Primeiramente, você vai colocar a prancha para esquentar e também vai colocar a cola para esquentar, né? Essa cola da pistola, ela tem que estar bastante quente para dar sustentabilidade no teu trabalho. E uma tesoura grande para, de pitocar, para você estar, né, fazendo aqueles procedimentos, tanto na parte da folha, como na parte da flor, no caso, se você quiser, né? Só que essas minhas folhas aqui, ó, elas já, essas minhas flores, elas já estão assim. Assim, eu não vou estar, né, fazendo verticalzinha nela, porque essa tesoura aí é exata também para fazer esses procedimentosinho, né? Arredor da flor, fazer esses detalhes. Então, essa flor vai ser sem detalhe. Tá, menina? Aí você vai estar, ó, pranchando. Pranchando. A prancha tem que estar bastante quente para você, né, fazer isso, ó. Segurou. Apertou, você faz isso, ó. Certo? E do mesmo jeito, faz na outra, ó. Sempre que você for pranchando, vai estar dentro disso, ó. Se você quiser fazer para a parte de baixo, eu estou fazendo aqui para a parte de pracinha, mas se você quiser, está fazendo elas para baixo. Se você for a partezinha também, ó. Pranchando o meio da flor, ó. Aí você aperta assim, ó. Vai fazer nas quatro flores. As quatro flores, ó. Se você quiser, está colocando as beiradinhas das pétalas para baixo, você bota. Se não quiser, coloca para cima. Estou colocando para cima, certo? Estou colocando para cima, certo? E assim, né, como já está se aproximando o meio das mães. E aí, eu achei, né, muito importante trazer este vídeo, ensinando vocês a fazer uma florzinha para você dar de presente a mãezinha de vocês, vocês que ainda tem mãezinha. Não tenho mais mãezinha, não, mas eu tenho o maior prazer de ensinar essas florzinhas para vocês, tá certo, meninas? É, as duas datas que eu sinto assim, mas é assim, eu fico emocionada na época dos pais, das mães, do meio dos pais, dos meios das mães. Porque eu não tenho mais pais, não tenho mais mãe, mas eu tenho o meu papai do céu, que é mais importante que qualquer pessoa na terra, né, gente? Você fez isso, ó, você faz novamente, ó, assim no meio. Pronto, terminou de fazer isso. Ó, aí você pega, ó, para te enxurrar, você vai furar bem no meio, ó, furar, assim, ó. Certo? Então, não tem erro, furar. Furando tudinho, ó, no meizinho. Eu já deixei esses fundozinhos aqui exatamente, para não ter dificuldade na hora de você furar. Então, meninas, se vocês estão gostando da ideia, já vão deixando o like de vocês, né, compartilhando, comentando. Já estou pedindo agora, porque no final do vídeo não vou mais estar pedindo a vocês, tá, feminino? Fez as quatro, vocês vão, ó, separa para o ladinho. Aí, vou te ensinar a fazer a folhinha. Como eu disse que a folhinha é dois pedaços, porque ela vai ficar, a folhinha embutida. Então, vocês vão fazer isso, ó. Assim, ó. Certo? Eu vou estar desenhando, meninas, porque eu tenho muita criança inscrita no canal. Aí, eu vou estar desenhando a folha. Pra desenhar, vocês vão fazer isso, ó. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Do lado. Assim, ó. E do outro. Assim. Certo? Ó. Aí, vocês vão fazer isso, ó. Fez isso aqui, vocês vão usar a tesoura grande. A tesoura é exatamente essa que eu te ensino, que eu te falei. Essa grandona. Aí, você vai fazer isso, ó. Trazer bem pra cá. Fazer as folhas. E pra fazer as folhas. Porque não pode cortar essa parte, ó. Ó. Terminou. Você tira. Abre assim, pra saber como foi que ficou. Aí, você vai ajeitar. Ajeitar todinha. Pra ajeitar, você pode estar usando a mesma tesoura ou outra tesoura menor. Ó. 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 Obrigado. Terminou, você vai fazer isso, ó, pranchar a folhinha. Depois que você pranchar, você vai fazer isso, ó. Certo? Pra ela ficar assim. Tchau. Agora você pega, ó, na caneta, você vai fazer o risco no meio, se você quiser. Você vai fazer isso aqui, ó. Certo? Você vai tá fazendo essas riscais aqui, na tua folha. Já deixei até vídeo no canal te ensinando a fazer isso. Então, eu tô fazendo aqui, pra você ver. Fez no lado, ó. Fez no lado. No outro lado não precisa, tá, menina? É só do lado que você vai fazer. Então, o lado é esse aqui. A folhinha tá virada pra dentro, aí você vai. Pronto, fez nas duas, isso. Tá aqui, ó, te destinei, ó. Fez nas duas folhinhas, você tira pro ladinho, então, de novo. Aí, agora você desliga a prancha. Que não é uma necessidade da ponte. Pega palha de churrasco, ó. Você, ó. Se quiser medir, mede. Se não quiser, você faz igual a minha, ó. Corta, assim. Quebra, né, menina? Então, eu tô quebrando. Você pega isso aqui, ó. E vai enrolar, assim. Então, não pode enrolar aqui, certo? Você vai enrolar só aqui, assim, ó. Aí, menina, você vai enrolando, assim. Parte do palitinho. Se você quiser enrolar com EVA, também pode. Estou enrolando com este tecido, mas se você tiver EVA, pode enrolar com EVA. Não tiver o tecido, se tiver só o EVA, enrola com o EVA, tá certo? Você faz isso, ó. Pronto, ó. Terminado. Fazer isso. Você vai montar. E pra começar a montar, você vai começar a pilar mais menor. Então, você vai, ó. Fazer isso. Certo? Fazer isso. E é assim. Você vai passar a cola aqui, ó. Assim, ó. Passando cola. Você vai pegar essa parte aqui, ó. Você vai enrolar assim. Primeiro, enrolar essas duas. Aqui. Assim. Depois, você enrolar essas outras duas aqui. Passa cola. E, ó. Tem uma coisa. Tem uma coisa. Agora você pega, você corta aqui, ó, cortar tudinho, certo? Você vai cortar as outras três flores, você vai cortar, cortou, ó, separou, certo? Não é pra separar assim, né? Ela vai cortar tudinho assim, ó, agora você vai fazer esse outro lado, vai colocar ela por aqui, e pra fazer isso, você vai abrir mais esse espaço, certo? Aí você vai fazer isso, coloca cola aqui no tronco, ó, pra receber a segunda camada, a segunda camada é essa outra pétala, você vai colocar assim, e assim, ó, Vai colocar essa pétala assim Essa outra você vai colocar assim, ó, juntando Essa outra, aqui vai só repando, eu não gosto muito de colocar aqui, fica esse negócio desses, dessas telhinhas igual telhinhas de aranha, gente Não gosto muito, mas deixa eu me motivar aqui Colocou, você vai botar a terceira camada Furar novamente com a ponta da caneta E a terceira camada é novamente assim Você vai, ó, colocar cola aqui e vai trazer, ó, essa outra parte da pétala aqui, ó, assim Fazendo isso, juntando Vê como que eu ajei, gente Eu tô fazendo aqui, depois a gente tira esses fiapos Branco Já ficou bem diferente, né, meninos, com as pontinhas das pétalas enroladas pra dentro Mas é bem diferente Colocou a terceira, você vai colocar a quarta, a quarta e última, tá bem? Então, você já sabe como é, eu vou colocar aqui e vou mostrar como é que fica Então, a quarta pra cima de vocês É, cuidado Só bota a cola e bota a quarta Terminou disso, você vai fazer essa parte aqui, ó Que é aquele verdinho que tem pro chai, né, você vai fazer E pra fazer, você pega um círculo, faz Depois, você vai, ó, corta Aí, gente, terminou fazer o círculo, você vai, ó, fazer isso aqui, ó E vai fazendo isso aqui, a redor do círculo todinho Pra você, depois você cortar Aí, você, novamente, botar a prancha pra esquentar Pra você, depois, é É dar uma engomadinha Nessa partezinha Bora lá, vou tá fazendo aqui, ó O início pra você ver, assim E 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 Toda na prancha, mas se você tiver o ferro de informar, né? E E E E E aí você, ó, bota a cola. Coloca aqui atrás. E aí você vai botar as folhas, colocar a folha, ó, aqui, ó, assim, bota essa folha para este lado, ok? Aí você vai, ó, cola aqui. Um pinguinho de cola no início. Pega uma pérola aqui bem no meio, ó, e põe ela. Um pedacinho que tá sobrando, você ajeita. E aí E aí E aí Ficou assim, meninas, ó, a folha que eu te ensinei a fazer com EVA com glitter por dia das mães, né? Ela é bem simples, mas se você tiver bastante material que quer fazer uma bem recheada, você pode, certo? Antes de ensinar a fazer, só fiz mesmo, né? De aquele conteúdo que todo professor dá, né? O básico. Então, tô te ensinando uma rosinha bem básicazinha. Se você gostou, deixa o like, compartilha, comente, tá, menina? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!